E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta aos Seven Days. Estamos na nossa lua de sangue de novo, a nossa quarta lua de sangue, a lua de sangue do dia 28, está lá em cima, em vermelho. Eu puxei mais uns level, estou level 97, deixa eu anotar aqui, eu quero que você pegue, eu pego 3 level pelo menos. E estamos com 1.465 kill. Aí está marcando 35 player kill, gente, porque no Dark Nessual, se você matar aqueles bandite que tem pelo mapa, acaba contando como o kill fica a dica e serve como para platinar lá o seu Seven Days to die kill de player, tá? Lá na Steam. Muito bem, a gente está com bastante pipi-bomba, que é basicamente o que a gente vai atirar, né? E estamos com balas de 9 milímetros. Ah, eu quero tomar isso aqui, ó. Deixa eu ligar esse motor aqui, está quase estourando a nossa lua de sangue. Nós estamos na nossa trepa aí, que a gente desenvolveu. No final é para ter um vídeo aí, às vezes eu esqueço de colocar, porque isso aqui tem que colocar depois lá no YouTube. O link do vídeo, né, como se faz a trepa, você se procurar aí, base para a lua de sangue, vai estar nessa playlist mesmo. Até a playlist está na descrição do vídeo aí, gente, todos os vídeos, tá bom? Muito bem, está começando a nossa lua de sangue, e a gente tem uma turma aqui, ó, para matar os urbús que vêm aqui em cima para nós não se incomodar hoje, ok? Com eles. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De qualquer forma, eu achei bacana a ideia do Belão, tá? Opa, queria pegar a bolsão, deu. Vocês estão vendo que eu tô com água suja aqui no Hotbar aqui, ó, né? E quando começarem a vir os demônios, gente, o consumo de água é muito grande. E no stack da água, vocês sabem que é de 10, né? Então, o que o Belão se viriu? Que você levasse essa água suja aqui pra tomar e que dentro do capacete você usasse um purificador e dá pra tomar água suja. Aí você tem um stack de 155 águas aqui, você pode ficar apagando fogo dos demônios, né? Então fica a dica do Belão aí, gostei da dica. Tanto é que as coisas que são boas, você já tem que ir implementando pro seu... Isso aqui não vale pro Valíla, né? Vale pro Darkly Falls que... Ele tem uns demônios, aqueles que gostam de fogo, né? Ele tem uns empilhando lá, né? Tô lá o portil grisal no meio. Como é que tá a nossa barriga? Estamos lá no level 97. Estão acompanhando aí a barriga de experiência ali, tá? É o que deu pra fazer, né? A gente fez uma base aqui, uma... Uma trepizinha pra lua de boa, né? Vai! Pensa num bicho que burrou hard ali. Tem várias levas, né? Aqui no Darkly Falls de zumbis, né? Tem urubus, depois vem... Vem urso outra vez, vem o berremute. Não quer dizer que vai vir, essa vez. Imagina o que vem, né? UGAL! 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 Fala que aquele beirão muito está me escapando. Não é muito não. O Bomber? É um automático, mas ainda não está muito bom. Mas aqui está sendo bem tranquilo para passar a lua. Vamos ver até onde é que a gente vai aguentar, né? Tem uma linha muito bom para tirar ali, né? Vamos lá. Vem um demônio, viram meu primeiro demônio e o primeiro demônio que você nunca esquece realmente ó já vem um demônio, eu não deixei ele respirar, mas já veio demônio cara ele aguentou bem a m60, eu não tenho arma para demônio, essa aqui já está para dar dano em demônio mas não vai ser muito, a hora que vim bastante aqui vai ser complicado, já está vindo demônio caramba, eu peguei água meio que de bobeira assim para dizer, para lembrar o pessoal também para poder levar essa água suja várias assim né eu não esperei que fosse vim demônio já eu instalei a turra esse lencinho pensando na sucubus também para ver para ver como vai, não é uma sucubus lá em cima atirando coisa na gente, aquele que não consegue sobreviver já ai 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 ai, que que eu fui fazer, olha o trago gente e quebrou um coste ali ó, nossa agora que merda ele tem que fazer, caramba era só ficar atirando é, mas já está amanhecendo o dia, não pode deu uma corzinha ali e voltou de novo poxa gente e depois assim ó vai ter vai ter uns mutantes gente, eles explodem toda essa área aqui caramba caramba nem está dando para ver caminhatura que ele em cima está tirando nos bichos né incomoda muito com essa troca não é boa, já estava morto uns duzentos anos Ok. Vai ficar tentando de bunda mesmo. Puxa vida. Quase me acabou com a treta. Esses cachorros também tem que dar um tiro na cabeça para conquistir massa. Olha só essa arma aqui. Finalmente consegui pegar a bolsa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A semana que vem nós vamos ter que começar ali. Estava me adiando né. Nós vamos tentar a localização do primeiro bunker. Talvez a gente pegue uma arma laser já. Vocês viram o quanto eu atirei naquele demônio? Se viram uns 10, 20 daqueles demônios. Eu não vou conseguir matar. Então nós vamos ter que ir atrás da armadeira. Não tem como. Vamos lá. O que é isso? 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 Isso. O que é isso? O que é isso? 89, tem que pegar mais um level 90, tem que pegar o огuro 90, tem que pegar um arma 90, tem que pegar aquele arma 60, tem que pegar um arma 81, com a exatação 80, tem que pegar um arma 80, com a exatação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, gritou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e se dá para dar dano em demônio não, mamãe, não vou conseguir terminar caramba se vinha outra gritadeira, eu estou ralado não adianta tirar mais bomba, tem que ficar meio quieto é outro demônio vamos lá, para o barulho que eu quero pegar minhas coisas para aí, que deu claro que eu não estou aguentando mais aqui dentro de ansiedade nossa, agora já era olha quem que veio olha quem que veio toma isso ai, caramba olha se eu consigo matar ele eu não sei o que Veio todos os demônios do mundo Guerra nuclear 2 aqui no final Guerra nuclear 2 aqui no final Guerra nuclear 2 aqui no final Guerra nuclear 4 aqui no final O que foi isso, não dá para atrair gritadeira de manhã cedo, caramba, lá vem ela, calma Aí gente, deixa eu tomar, deixa eu recuperar minha vida, tá lá, de cozinha, ah, eu não tomei o grampa, esqueci de tomar o grampa né, se eu tivesse a arma de coisa, eu conseguiria matar, mas assim eu acho que não vou, pelo menos não estou pegando fogo agora, olha lá um pouco mais perto, vou tentar matar um por um, ver se a gente consegue pegar as coisas lá, nossa, é assim, gente, isso aí é para vir em uma missão qualquer que tu fizer viu. E aí 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 E e ela vai recuperar toda a vida dela E aí e e Eu não tenho arma dele, ela... Ixi, já spawnou mais, gente. Espawnou uma vaca agora, cadê o meu troço aqui, cara? Perdi até minha moto, gente. Eu tô com um fogo na cabeça. Não sei onde é que ficou minha moto, já era. Perdi até minha moto com essa. Acho que ela explodiu minha moto. Tem que abandonar tudo e correr. O que que cura essa cabeça partida aqui? É isso aqui que cura a conclusão, acho. É, não dá pra nós matar Succubus ainda. Caramba, Tchê. Tô louco, Tchê. Nossa. Nossa. Perna quebrada, baço quebrado, conclusão, rabo partido. Ali, rabo partido do lado esquerdo. Vocês olharam bem rapidão, né? Não sei se minha moto voltou. Porque eu tava aqui, sabe? A minha moto acho que voltou pra frente. Como é que ela tava primeiro, tá? E se a gente consegue ela pegar as bolsas pelo menos pra nós terminar. Já era terminado umas três horas, a lua. Agora desapareceram todas as minhas bolsas, né, Tchê? Tá, o remédio eu tenho aqui, né? Vamos dar uma olhadinha no que que veio aqui, né, gente? Nossa. É que isso aqui a gente vai fazer uns cinquenta mil de dinheiro aqui, ó. Mas não dá pra enfrentar Succubus. Vocês viram a recuperação de vida dela? Tem que ter a arma laser. Nós vamos... Olha aqui, quebrou tudo a minha treta. A gente não tem arma laser ainda pra fazer esse grau, né, cara? Deixa eu desligar isso aqui lá dentro, primeiro. Pra nós poder pegar esse troço que a gente tem que sair corrida. Olha quantos esqueletos ficou aqui, ó. Esse barulhinha me incomoda pra caramba. Tenho vontade de quebrar essa coisa só por causa desse barulho, sabe? O tempo inteiro. É, a Succubus correu. Nós, né? De repente eu fosse conseguir matar alguns demônios. Alguma coisa tava matando ali, tá? Mas quando a Succubus chegou, ela acabou com a festa, né? É, o dano não foi. O problema... Peguei uma leite, gente. Ó. Tá aqui, ó. Eu tinha comprado uma já, né, gente? Ó. Mas olha aqui, ó. Veio uma portável leite, ó. Aqui, ó. Drop bomb, ó. Parece mesmo é o drop pra gente vender, pra gente pegar muito dinheiro pra poder comprar as coisas, né? Eu não esperava aquelas coisas. E não foi por causa da lua de sangue. Esse é o efeito da gritadeira. Você tem que cuidar, olhar o horário quando a sua lua estiver terminando. Tu tem que dar um jeito de jogar bastante bomba, estourar um segundo antes. Que se tu começar a dar tiro de manhã... Acabou a sua lua de sangue? Olha isso. Olha. Nó. Mas a gente matou muito bicho, gente. Gente, eu vou fazer uns 100 mil aqui. Essas coisas. Vocês acham que não? Olha isso, gente. 700 mil reais. Cada coisa aí. 700, 800 mil. 700, 800 mil. É, valeu a pena pela bolsa, mas foi... Vocês gostaram da ação da Açúcar chegando e cagando em tudo a laço? Olha que bichice aqui. Nossa. Mas deixa eu jogar fora essas coisas mais agabundas aqui, gente. Pra nós poder pegar o resto das coisas, né? Vou botar dentro da minha moto aqui também. Pois eu vou levando essas motadas, essas coisas tudo embora, né? Tem essas roupas agabundas que valem 92 quilos. Eu só me queria... Eu... Eu não quero tinta mais. Eu só quero a tinta preta. Eu tenho essa gótica aí, né? Tô vestido que ela acaba fazendo. Tô. Não. Nem olhei direito. Tô sim. Tô vendo essa empila não invoca pra mim, né? Rapaz, quanta pancada que eu levei. É�, ó. Já tem aqui. É... Tô vendo aqui, ó. Esses Mods aqui são caros, gente. E aí eu deixei, ó. Tu olha. Tem um tempo para comprar. É, tudo. E lá... Ficar pra você que eu não é muito, mas... Oito cento e fila. Então, eu não vou falar. E aqui eu falei. Não vou falar. E ficou muito bom! É, tipo uma receita. cartão azul da conversa bom, essa semana nós vamos dar um jeito de achar o bunker da Evers para nós tentar uma arma laser porque a próxima lua de sangue já vai dar ruim já veio dois demônios isso aí é é assim uma pré-eleção do que vai vir na lua nossa, eu vou ter que vender no trader as coisas gente não aguento mais pegar, tá tudo cheio, vou pegar minha moto, vou lá vender tudo isso aqui nos dois trader sei lá quanto que vai dar isso eu não vou conseguir abrir todas as bolsas eu tô com medo de abrir e depois ela sumir tem muita coisa aí dentro ainda muito bem gente, esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die espero que vocês tenham gostado ele vai ficando por aqui até mais valeu